Um ano depois do assassinato da irmã, Irene e a família dela vivem praticamente escondidas dentro de casa. A técnica de enfermagem não contém as lágrimas ao falar que ela e os parentes têm medo desse homem, Neresley Alves da Silva, descrito como um homem frio, calculista, ciumento e extremamente violento. Foragido da justiça há um ano, Neresley é acusado de matar a ex-companheira dele, a esteticista Jandalira Maria Edivirgens de Novais, de 49 anos. O crime foi praticado no final da tarde do dia 19 de junho do ano passado, na porta desta casa que fica em Aparecida de Goiânia, onde acontecia um almoço de família. Jandalira, que era chamada pela família como Jane, foi atingida com mais de 10 facadas. A impunidade faz aumentar ainda mais a revolta da família. Está em liberdade e o que a gente quer, Luares, o que a gente quer e a gente clama pelas autoridades, nos ajudar nesse caso e fazer justiça, porque a gente quer justiça, entendeu? A minha irmã é uma mulher guerreira, trabalhadeira, entendeu? Tudo que ela conseguiu foi um suor com o trabalho dela e se envolver com um capeta desse para destruir a vida dela, entendeu? Ela não merecia ter morta do jeito que ela morreu. O relacionamento de Neresley e Jandalira durou cerca de 3 anos e foi marcado por muitas ameaças, cárcere privado e agressões. Jandalira era proibida de manter contato até com a família dela. A esteticista chegou a ficar 2 anos sem falar com as irmãs e a mãe. Proibida de trabalhar fora, Jandalira recebia as clientes em casa e o companheiro se passava por ela no celular para controlar quem ela deveria atender. Ele bloqueou todos nós durante 2 anos, nós sem notícia dela. Então a gente achava que é porque ela queria cortar esse vinco com a gente, mas até então, quando ela saiu das garras dele, dentro da casa dela, aí ela falou pra nós. Tipo assim, ela passou 2 anos sem manter contato com a família. Aham, sem a gente saber aonde que ela estava, se estava na casa dela ou aonde que ela estava. E depois ele, acho que viu que o negócio estava ficando, que a família podia descobrir, eles foram pro interiorzinho, só que esse interiorzinho eu não sei aonde que era. Para evitar que a esteticista tivesse contato com parentes, Neresley vivia mudando de endereço. Durante o relacionamento, Jandalira engravidou. Deu à luz e só conseguiu fugir de casa e pedir socorro quando a filhinha do casal tinha mais de um ano. Através de uma cliente, Jandalira mandou recados para a família. Uma irmã se passou por cliente para ajudá-la a fugir da casa onde vivia com Neresley. Ela marcou uma cliente justamente planejado para ela sair de novo lá dentro da casa. Com a ajuda das irmãs? Sim, dessas duas que foi lá, viu de novo o que estava acontecendo. Uma delas conversou com ela também, falou que ela tinha que sair de lá de dentro, falou para ela chamar a polícia e ela tinha medo, até isso, ela tinha medo de chamar a polícia para denunciar. E aí, com a ajuda das irmãs, ela criou uma situação para ela sair como se fosse atender a cliente? Sim, como se fosse atender a cliente, aí foi nisso que ela já ficou na casa de minha irmã e não voltou mais lá para casa. Quando conseguiu fugir da casa, Jandalira registrou ocorrência policial contra Neresley e até conseguiu uma medida protetiva que impedia a aproximação dele. Mesmo com a medida protetiva, Neresley nunca deixou a ex-companheira em paz. Ele vivia ameaçando, ele não aceitava a separação. Vivia ameaçando a ela o tempo todo. Foi na casa de uma irmã minha querendo saber dela. Aí, até então, nós não comentávamos, não falávamos aonde ela estava. Ela chegava a falar com vocês que tinha medo de morrer, alguma coisa assim? Falava, Luares, tanto que com a Nenê, ela, acho que ela se apegava na Nenê, que ela achava que ele não ia fazer nada de mal com ela por causa da Nenê, entendeu? Mas nem com a criança. Ela disse que várias vezes lá dentro da casa dela, que ela ameaçava ela. Ela disse que já chegou até a dormir debaixo do berço da Nenê, com a Nenê nos braços, com medo que ele dormia com faca debaixo do travesseiro. Para fugir do ex-companheiro, Jandalira passou a morar na casa de parentes e chegou a viver na Bahia. Nerisley, que trabalhava como vigilante e costureiro, sempre descobria o paradeiro dela e fazia ameaças para que o casamento fosse reatado. Nerisley teria, segundo a família da vítima, até criado páginas falsas em redes sociais, se passando por parentes para descobrir o paradeiro de Jandalira. No dia 19 de junho do ano passado, Nerisley mais uma vez descobriu onde Jandalira estava e cumpriu as ameaças. Por meio de mensagens, Nerisley teria convencido Jandalira a conversar com ele na porta da casa onde aconteceu o crime. Apesar do relacionamento conturbado e violento, a família conta que Jandalira não acreditava que Nerisley pudesse cumprir as ameaças de matá-la. Jandalira foi esfaqueada pelo ex-companheiro aqui na porta da casa de uma irmã dela, que fica no Jardim Ipanema, em Aparecida de Goiânia, bairro que fica bem pertinho da BR-153. Era um almoço de família. A Jandalira teria chegado aqui por volta de uma hora da tarde. Durante todo o período em que ela ficou aqui, ela recebeu várias mensagens e até ligação do ex-companheiro que estava no bairro procurando por ela. Por volta de 5 horas da tarde, quando ela decidiu ir embora, saiu aqui na porta. Quando o Nerisley apareceu numa moto, ele estacionou a moto exatamente aqui próximo à calçada. Uma moto branca e aqui começou a conversar com a Jandalira. Ele chegou a pegar a criança, filhinha do casal, nos braços. Mas como a menina chorava muito, ele acabou entregando a criança para uma irmã da Jandalira, que entrou na casa. Foi nesse momento, quando as pessoas estavam lá dentro da casa, que escutaram os pedidos de socorro. O Nerisley começou a esfaquear a Jandalira, ainda aqui próximo à calçada. Ela veio correndo, ferida, e caiu exatamente aqui na entrada do portão. O ex-cunhado da Jandalira, ele que prefere não ser identificado, ele vai contar pra gente, foi ele que acabou arrastando a Jandalira para dentro da casa. E um detalhe, por pouco, o Nerisley não esfaqueou o senhor também. Exatamente. Ele tentou passar a faca e eu com os braços esticados, ele não conseguiu. Assim que a vizinha gritou, ele correu, jogou a faca do outro lado e montou na moto e foi embora. Ou seja, ele por pouco não acertou o senhor também. Pouco não me acertou também. Ele tentou passar a faca na minha frente, mas não conseguiu. E assim, a Jandalira estava toda ensanguentada. Estanguentada já caída aqui no chão entre minhas pernas e minha ex-mulher puxou. Ela acabou puxando ela pra dentro. E aí, além de tentar matar o ex-cunhado aqui da Jandalira, ele também pretendia talvez até atingir a criança, já que ele já tinha feito esse tipo de ameaça para a família. Como os vizinhos começaram a sair aqui na porta, ele acabou ficando preocupado, subiu na moto e foi embora, né? Exatamente. A vizinha, quando deu um grito de lá, que ela percebeu também a cena, aí ele assustou, saiu correndo no sentido da moto, jogou a faca do outro lado e ligou a moto e foi embora. Essa outra irmã de Jandalira foi quem pegou a criança dos braços de Nerisley e a levou para dentro da casa. Ela viu quando Nerisley se aproximou de Jandalira. Foi só o prazo da gente colocar a bebê na cadeira. Ela deu dois lindos de socorro, Marlos. Ele não deu chance pra ela nem se explicar, Marlos. Imediato já começou. Ele já desceu da moto atacando ela, Marlos. A gente só viu dois lindos de socorro dela. Ele já desceu da moto no momento que eu entrei pra chamar o meu ex-marido. Ele já desceu da moto atacando ela. Meu marido pensou que ele tava batendo nela. Eu falei assim, não está. Me ajuda, por favor. Vamos salvar nossa irmã. Me ajuda a salvar minha irmã. Ferida no rosto, tórax, barriga e nos braços, Jandalira chegou a ser socorrida pelo corpo de bombeiros e levada para esse hospital de urgências de Aparecida de Goiânia, onde morreu pouco tempo depois. Nerisley fugiu logo após o crime e nunca foi encontrado pela polícia. Informações que chegaram para a família é de que ele estaria se escondendo no estado do Pará e já teria passado por Itapaci, cidade goiana que fica na região norte do estado, onde tem parentes. A família de Jandalira cuida da criança que vai fazer três anos no próximo mês. Além da filha que teve com Nerisley, a esteticista deixou uma adolescente, filha de outro relacionamento. Irene teme que Nerisley volte a se aproximar da família para pegar a filha que teve com Jandalira. Um ano depois do crime, a família da esteticista afirma que não houve empenho das autoridades para prender Nerisley. A família pede justiça para que o caso não caia no esquecimento e fique impune. Com esse homem na cadeia, a gente só quer que ele pague pelo crime que ele cometeu, Luares. Porque ele em liberdade até vocês hoje correm perigo, né? Exatamente, ele em liberdade até nós, da família dela, está correndo perigo, Luares. E tem uma criança também, tem uma criança inocente, Luares, que também foi ameaçada, a própria filha dele, Luares. O que você pede para as pessoas que estão vendo essa reportagem? Que denuncie ele, que não acoberte essa pessoa, não acoberte de jeito nenhum. Que talvez ele possa até estar se fazendo de vítima, usando o nome da nossa irmã até para se defender, que a gente não sabe o que ele pode estar usando isso como desculpa, para defender ele, entendeu? Que essas pessoas nos ajudem, denunciem, ligam para a polícia, nos ajudem a fazer justiça, que ele pode também, Luares, até estar com outra mulher já preparando de novo outra vítima, entendeu? E se nós não teve tempo e nem chance de salvar a nossa irmã, que se ele estiver junto com outra pessoa, que pelo menos essa outra pessoa a gente consiga salvar das garras dele. Gente, é um absurdo, né? Um ano depois, a polícia ainda não conseguiu prender esse homem, a justiça não conseguiu prender esse homem, ninguém conseguiu colocar a mão nele. Um ano de sofrimento. Se você tem qualquer pista sobre o Neresley, por favor, avise a polícia. Toda denúncia vai ficar aí no anonimato. Você pode ligar no 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. Pode chamar o 190, que é o telefone da Polícia Militar, ou então pode me chamar lá nas redes sociais. Sabe onde ele está, onde ele está morando, quem poderia dar pistas dele. Se você não quer se comprometer de forma nenhuma, manda lá nas minhas redes sociais, vai lá no Oloares Ferreira, fala comigo, lá tem o WhatsApp que você fala direto comigo também, para você mandar a informação. Nós precisamos colocar esse homem na cadeia. Um ano se passou, um ano depois do assassinato, ele continua, infelizmente, em liberdade.